Vamos revisitar mais um projeto de longa data que a gente já não fala há algum tempo aqui no canal mas vamos falar nesse vídeo dele, do que para muitos é o mito, Volkswagen Golf GTI aqui pela lanterna dá para perceber que já é um modelo com facelift, o Mark 7.5 o motor ainda é o mesmo, o EA888 de terceira geração estou devendo já há alguns meses terminar esse vídeo que a gente fala um pouquinho melhor desse motor ainda vou acabar, prometo, mas aqui a gente tem um kit montado com muito carinho, com tudo de melhor aí do mercado um kit de estágio 3, turbina IS38 e vale fazer a menção honrosa que é o Golf Labareda um carro que já está rodando há algum tempo aí no YouTube, que tinha um kit muito parecido com esse daqui também e mais uma coisa, vamos fazer um pouquinho de polêmica aqui vamos levantar essa polêmica, vamos fazer um comparativo do Golf GTI com o Mini JCW qual que é o melhor? mas antes de começar esse vídeo, se você é novo aqui no canal, aproveita o momento, já se inscreve ativa as notificações e não deixa de deixar a curtida para ajudar com o crescimento do canal da Vanguard vem com a gente! então quando a gente fala que esse daqui é um projeto que foi montado com muito carinho esse daqui é um daqueles tipos de projetos que a gente tem um prazer enorme de fazer porque aqui tem muito planejamento, tem muito estudo, bastante investimento em peças também peças muito boas inclusive e antes de falar do motor, vamos falar primeiro sobre o carro como um todo porque ele também teve modificações em outros setores e a gente só de bater o olho a gente já percebe isso por exemplo, as rodas OZ com os pneus Michelin, certo? esse carro aqui ainda ganhou umas molas para dar uma rebaixada baixar um pouquinho o centro de gravidade, tudo instalado aqui e essas modificações visam instalar ou melhorar algumas deficiências da plataforma MQB e ajudam, preparam o carro para lidar com aquela potência extra que a gente fez no motor então vamos falar do motor agora, do EA888 então, aqui está ele, o EA888 em algum vídeo do canal, se não me engano do Passat, já na MQB eu falei que esse daqui era o melhor 4 cilindros do mercado o melhor 2.0 em linha do mercado e muita gente falou é, e a MG45, faz não sei quantos cavalos ok, aqui na nossa visão, o motor é muito mais do que a potência que ele produz esse projeto, se a gente comparar com o M133 lá da MG naquela época, porque agora tem um novo se a gente comparar esse motor o projeto dele, tanto a complexidade como sistemas complementares aqui é superior ao M133 lá da MG45, ok? mas não é essa polêmica que eu vou falar desse vídeo vai ser uma outra polêmica enfim, aqui no EA888 de terceira geração a gente instalou um kit de estágio 3 ok? então começando aqui, a gente tem o Intake esse daqui é um Intake Eventure já falamos disso aqui no canal vou deixar um link aqui nesse vídeo mas eu não vou fazer um comparativo de ganhos aqui isso porque o Intake Eventure oficialmente foi projetado para o GTI Mark 7 ou seja, antes do facelift ainda com o motor EA888 quando esse carro passou para o Mark 7.5 ou seja, com essa lanterna nova com esse design novo, o painel digital tiveram também algumas mudanças no suporte de fixação isso faz com que os Intakes que serviam lá no MK7 a grande maioria não tem aplicação no 7.5 mas aqui, pelo jeito que a Eventure projetou esse suporte a gente consegue fazer uma adaptação e o carro já tinha uma aleta frontal de uma outra marca a Eventure oferece uma aleta que vem aqui no para-choque para esse kit mas ela não foi instalada ok? então a gente já tem algumas modificações no projeto original o Eventure oficialmente não serve no 7.5 dá para instalar mas oficialmente ele não serve ok? então a gente não vai fazer esse teste aqui vai ficar para um outro vídeo aí no canal enfim, continuando com o estágio 3 a gente tem também junto do Intake nós temos um intercooler frontal certo? para trabalhar com as temperaturas que as novas pressões vão criar para tirar essa temperatura do motor aqui na turbina aqui na traseira nós temos a IS38 esse IS ainda teve a modificação do muffler derlite e o inlet também certo? turbina dual de S3 plug and play para o carro e modificações no escapamento e é lógico que para fazer tudo isso funcionar a gente precisa fazer a programação da central aqui a central ainda é uma Simus 18 que nem da geração antes do facelift do Mark 7 a Mark 7.5 ainda tem a Simus 18 mas há diferenças na gestão eletrônica nos mapas nas tabelas e as relações entre elas aqui no Mark 7.5 ou seja não é o mesmo remap ok? mas ainda assim é a mesma filosofia então vamos falar dos resultados que esse kit todo deu aqui na roda com duas versões uma versão para uso em dia a dia de baixa pressão e uma versão um pouco mais apimentada que explora um pouquinho mais da IS-38 Ok, então para esse GTI nós produzimos duas versões finais de arquivo a primeira que a gente vai chamar de conservadora low boost ou baixa pressão cujos resultados foram 300 cavalos de roda e 48 kg de força de torque tudo o que eu falar aqui é sem correção sai ok? esses 300 cavalos de roda são estimados aí com 11% de perda por volta de 340 cavalos no motor é este o mapa que está instalado aqui nesse carro nesse momento e é esse que a gente vai liberar para o cliente para uso no dia a dia mas a gente sabe que a IS-38 tem potenciais maiores e a gente numa versão de alta pressão numa versão de high boost a gente chegou aí aos resultados de 335 cavalos de roda o torque ainda é o mesmo ele é mantido sob controle ali por volta dos seus 3.000 RPM para não causar problemas no motor ok? esses 335 cavalos de roda são equivalentes aí por volta de 390 cavalos de motor e ainda há margens para serem exploradas aqui e de novo esses valores ainda são sem correção sai ok? então esse kit de estágio 3 aqui na MQB é um kit já muito famoso no mercado e é lógico o EA888 é um dos motores mais preparados há muito tempo aí na indústria e aí fica a dúvida porque esse também não é o único 4 cilindros 2 litros de tração dianteira que a gente faz aqui existe também um outro carro com configurações muito parecidas só que de um outro fabricante que oferece também potência e dinâmica de condução parecidas que é o Mini JCW um carro que a gente já falou aqui no canal então vamos fazer o seguinte vamos botar esse GTI na rua e vamos passar um pouquinho das impressões que a gente tem das diferenças entre esses dois carros e tentar entender qual que é o melhor vamos lá bom a minha ideia não é criar polêmicas aqui é apenas fazer uma análise sensata do que a gente tem aqui nesse carro primeiro a gente precisa falar da plataforma MQB que é a plataforma aqui do Mark 7 quando essa plataforma foi lançada e o GTI foi um dos primeiros carros que chegou no Brasil inaugurando essa plataforma a gente tinha como parâmetro de comparação nessa época a anterior a do Jetta 6 esse que está acabando de acelerar aqui agora eu estou gravando um vídeo eu não estou fazendo besteira ainda aquela plataforma daquele Jetta ali a PQ35 era o nosso parâmetro de comparação e quando lançou a MQB a gente percebeu quão superior era em termos de dinâmica de condução quanto mais na mão eram os carros que vinham com essa plataforma resumidamente falando existia uma evolução se a gente comparasse a MQB com a PQ35 e esse cara agora ainda está no corredor de ônibus e eu acho que assim falando de MQB fica mais evidente quando a gente pega por exemplo o Audi RS3 ali a gente vê a plataforma no seu auge o quão capaz é o RS3 aqui eu estou já fazendo algumas análises em relação às aplicações mais extremas então projetos que são montados em cima dessa plataforma para track day e os resultados e a dinâmica que esse carro oferece nesse cenário e também nas provas de arrancada se a gente vê hoje o RS3 é um carro que dá muito trabalho para carros muito mais fortes e é ali que eu acho que a gente consegue perceber o potencial da MQB tem uma coisa nesse carro que é melhor que a plataforma que é o motor o GTI ele vem com o EA888 de terceira geração motor que a gente já abordou aqui no canal vou deixar o link aqui para o vídeo dar uma acessada se você quiser ver um pouquinho mais sobre como funciona esse motor durante muito tempo e eu já falei isso no canal mais de uma vez e toda vez que eu falo isso daí é algo polêmico que eu falo que esse é um dos melhores quatro cilindros do mercado na época que foi lançado principalmente de 2013 aqui no Brasil e também que essa terceira geração ainda é um motor tanque de guerra aí começam outras polêmicas porque tem um pessoal que entende que quando eu falo que o motor é um tanque de guerra as pessoas tem a expectativa que esse motor seja algum tipo de motor mágico daqueles que a gente encontra lá na Disney e as coisas não funcionam assim na realidade todo motor dá problema certo? mas nem todo motor quatro cilindros dois litros hoje no mercado aguentam com componentes originais 48 kgf de torque quase nenhum motor do mercado hoje consegue alimentar 350 cavalos de roda com sistema original de combustível sem alterar nada certo? se a gente fizer isso nos motores principalmente dos asiáticos que são famosos por o reliability a confiança a baixa manutenção se você subir 48, 50 kgf de torque eu acho que você vai encontrar alguns problemas ali em vários setores do motor e aqui não é o caso aqui eu estou com uma turbina original ainda as modificações que a gente fez foram pontuais mas o principal componente de produção de potência e desempenho desse motor é uma turbina original desse carro é uma IS38 sai no Audi S3 e a gente está nesse nível de potência e de confiança também lembrando que aqui a gente está ainda num cenário conservador ok? então esse é o principal destaque eu acho do GTI é a MQB é muito boa mas o principal destaque ainda fica sendo o EA88 que ainda é um motor muito relevante aqui mas vamos pular agora para o JCW para o Mini JCW chassi F certo? vamos pensar no motor lá a gente tem também um motor muito bom é o B48 a gente já fez um vídeo recentemente aqui no canal revisitando esse projeto de um JCW com B48 vou deixar o link aqui para você dar uma olhada nesse vídeo e o B48 ele é um excelente motor ele tem muita capacidade ele tem folgas em diversos sistemas que compõem esse motor mas ele não chega no nível de desempenho que a gente está aqui com os componentes originais certo? aqui eu estou num estágio 3 ok? mas ainda assim é uma turbina original do grupo Volkswagen e o B48 ainda não possui esse potencial existe uma versão do B48 que é do Mini JCW GP mas onde eles modificaram vários setores do motor e ele gera um pouquinho mais potência mas ainda assim a gente não está falando de 350 cavalos então a gente vê aí a diferença do B48 para o Elatria para o 8 mas não é no setor do motor que o JCW se destaca e sim no setor da plataforma a BMW criou a plataforma UKL ou Unterklasse que significa em alemão classe inferior e apesar de ter esse nome o principal destaque do JCW que faz ele destoar do GTI é a plataforma de classe inferior dele a UKL se a gente comparar a dinâmica de condução de um Mini S ou até do JCW existe uma comunicação muito maior uma dinâmica de condução muito melhor que lida com o torque extra do motor principalmente depois de reprogramado de uma maneira mais controlada do que aqui no GTI na MQB do GTI a UKL é superior nesse sentido de controle de entrega de torque dinâmica de condução o carro é mais na mão tanto no momento de aceleração quanto em momentos de você fazer em curva essas são as impressões que a gente tem lembrando aqui que eu ainda estou fazendo uma comparação de carros de tração dianteira certo então o MQB dianteiro é inferior a UKL de tração dianteira mas se a gente passar depois para os carros 4x4 sistema 4 da Audi e Volkswagen é anos luz do sistema 4 da BMW na UKL então em resumo tração dianteira no cenário de tração dianteira motor 4 cilindros o GTI é superior no motor e inferior na plataforma o JCW ou até o Cooper S é inferior no motor mas superior na plataforma então você tem que ver se você está pensando em comprar um desses carros você tem que ver qual é o teu perfil de uso se você tem uma pegada de você gosta mais de aceleração de 0 a 100 pegar longas distâncias pegar velocidades maiores o GTI é o carro para você se você gosta de uma tocada mais esportiva pegar circuitos sinuosos botar o carro numa serra e ficar apontando nas curvas o JCW vai te dar uma experiência melhor lembrando aqui que eu não estou dizendo que o Mini tem um motor fraco e a MQB é uma plataforma ruim ok? não é esse nível de comparação que eu estou fazendo aqui e para provar isso basta a gente botar o carro no modo esporte e dar uma pisada e eu estou numa atração dianteira aqui ah os pipocos estão habilitados nesse mapa só no modo esporte também muito divertido então é isso senhores esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e essa aqui é a Avantgarde eu sou eu sou eu sou